Boa tarde a todos, estamos hoje aqui na obra 102 no Campeche, no condomínio Caminhos do Engenho e hoje eu vou falar um pouco a respeito dessa obra, estamos na etapa de estrutura dela, hoje é a concretagem do pavimento da cobertura e... Então aqui nós temos uma rampa de acesso para o pavimento superior, onde é transportado a argamassa, tudo no carrinho de mão, aqui ao lado temos sala da engenharia, almoxarifado, depósito de ferramentas e banheiro para o pessoal, para os funcionários, uma bancada, aqui ao lado nós temos um espaço para depósito de caixaria, o resto das formas fica todos depositados em um ambiente só, isso permite uma maior organização na obra, uma maior limpeza, logo ao lado temos o depósito das tubulações de esgoto e aqui é a rampa de acesso até o pavimento cobertura, com guarda-corpos de segurança, para que a obra seja executada de uma maneira efetiva, segura, concreto usinado com bom balança, para dar uma agilidade na execução, Aqui nós temos, futuramente terá uma porta-janela com as quadrilhas de PVC e tela mosquiteiro, então já é previsto logo na alvenaria uma espessura adequada para que seja possível executar todos esses acabamentos e também já é previsto um rebaixo aqui na laje, para que o trilho da esquadria fique nivelado com o piso de porcelanato. Então estamos aqui na laje da cobertura e, bom, hoje é o dia da concretagem, estamos aguardando o último caminhão para encerrar essa etapa executiva e, bom, alguns itens que nós da construtora da ilha executamos, né? A coloração das tubulações de infraestrutura de telecomunicação é diferente da de elétrica. No caso, as tubulações de elétrica são com corrugado laranja e as de telecomunicação são com corrugado amarelo. Isso permite uma melhor visualização do que é o que na obra e permite uma maior qualidade na verificação dessas etapas. Então, essa é uma obra onde ela possui grandes vãos. Então, para vencer esses vãos maiores, nós utilizamos lajes treliçadas com altura de 16 centímetros, a altura dos vigotes. Isso permite que tenha menos pilares na estrutura e, enfim, seja possível vencer esses maiores vãos. Então, visando uma segurança durante o período todo executivo da obra, primeiramente é executado esse guarda-corpo de segurança que fica fixado na forma das vigas e, posteriormente, após a desforma das vigas, já é deixada essas esperas com o aço para que, após a desforma, ainda seja possível que tenha guarda-corpos por todo o perímetro da cobertura da laje sendo permitida uma segurança durante todo o período executivo da obra. Temos as esperas estruturais e elétricas do reservatório, no caso, a espera para os pilares e os eletrodutos corrugados e também aqui nós temos um espaço já reservado para o alçapão com as dimensões já alinhadas com aquelas escadas retráteis. Um item, um acabamento muito utilizado por nós da construtora. e aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto